Então vamos para mais uma, eu sei que eu estou insistindo com a galera do MBL, mas assim, eles reagiram aos meus vídeos, então assim, já que eles não têm coragem de aceitar em debater comigo, o que eu posso fazer é reagir aos reacts deles aos meus vídeos. Mas eu confesso que agora eu vou fazer uma coisa um pouco inusitada, porque eu vou reagir ao Renan Santos, do MBL, reagindo a um vídeo do Luíde, que está reagindo a um corte da minha entrevista no Vilela. É isso mesmo, vocês ouviram aí, então é um react do react do react, beleza? Coisas que só o papai algoritmo é capaz de proporcionar para a gente, mas eu achei curioso isso aqui, isso que é o Renan, então, falando de mim e do Luíde, mais especificamente de mim, porque ele centra mais em mim ali, foi um trecho de uma das lives dele, mas ele falou ali alguns minutinhos, né? E eu achei legal o que ele disse, legal, lógico, eu estou sendo aqui irônico, né, gente? Mas vocês vão entender, né, ao longo aqui do nosso papo, porque que eu achei legal, beleza? Bom, então, bora lá, bora para o vídeo. Então tá aí, tá aí o senhor Renan, né? Vamos ver o que ele vai dizer aqui, então ele está começando aqui a reagir ao react do react, que nós vamos fazer o react, beleza? Bora ver. Renan Santos, adivinha quem falou da gente? Quem? Você gosta muito dessa pessoa. Minha mãe? Não. Alguém que você gosta também. Ah, o Luíde? Minha mãe. Ah, agora só faltou subir aquela plaquinha, faz cara de, de, como é que é, de surpresa, né? Bacana, jogada ensaiada, bonito, bacana, legal, tá bom? Dá um tom profissional, bora, bora ver. Ah, ele não falou de você, ele falou da gente, quer ver? Ah, por favor. E aí, pessoal, vamos fazer um react de Luíde hoje. Um comunista aí, indo nesses podcasts de direita, canalhas, foi lá no Inteligência Limitada. Ah, ele tá tirando sarro dos gaifatos, inclusive. E deu papo. Esquerda veste direita nas redes sociais, vambora. Eu vejo algumas situações, tá? Pode deixar vocês com 1,80m, chat? Vocês vão se comportar? A esquerda no Brasil, quando a internet desembarcou... Acho legal esse negócio de 1,80m, 1,70m. Era poder. A gente tinha o PT no poder. Exato. Quando houve, assim, a grande mudança da internet, né? Foi no período do governo do PT. E o PT tinha uma comunicação muito institucionalizada. Então, ele tinha lá os seus veículos mais próximos, né? E funcionava? Funcionava chapa branca, ou fazendo... Pô, que honesto da parte do cara falar isso. Eu faço isso, cara. Ele fala uma bobagem, mas o cara parece um pouco de blogueiros, né? A pegada vai ser essa quase o react todo. Oh, olha só que legal que ele fala. Puxa, ele é honesto. Puxa, faz sentido o que ele fala, né? Eu confesso que eu achei engraçado, tá? Porque, assim, talvez isso, porque eles estejam acostumados a associar toda a esquerda à esquerda petista, né? E aí, quando eles olham uma esquerda que não é petista, eles ficam... Opa, o que será isso? Uma esquerda que não é PT? Olha só, o que será que come, né? Onde será que vive? Né? Enfim. Olha que legal o símbolo do comunismo, que é o moderno. Antes ainda dos canais, dos podcasts. Dia formal, então, na mídia de massa. E nesses canais, dessa mídia que ele ajudou a construir ao longo da sua própria história. E também tinha uma base muito forte, assim, de propaganda, vamos dizer. Também no ensino superior, no pessoal dos cursos de humanas e coisas do tipo. O que que aconteceu? Na minha interpretação, o PT perdeu o timing do estouro da internet como nova agora política. Porque, na minha avaliação, a internet hoje, cada vez mais... Explica o que é Ágora. Ágora é uma praça que tinha... Pelo amor de Deus, como nada, vamos fazer o seguinte. Eu acho que eu vou parar isso aqui. Por quê? Você tem que parar de ficar acordando com o comunismo. A gente é o movimento liberar... Deixa eu xingar ele, vai. Comunista, maldito! Sai da minha tela, que tira esse vagabundo aqui! Camarada Renan, cuidado, Renan. Ah, vai ficar certa. Se isso é processo, vocês pegam o dicionário Aurelio, tá? Pegam o dicionário Aurelio, queima ele, tá? Queima. Para de falar difícil. A Grécia Antiga. Ah, verdade, tá. Que era onde as pessoas discutiam política, né? Isso, as pessoas subiam num negocinho e pá, pá, pá. E discutiam lá isso. Então, assim, e eu vejo a internet hoje como isso. Uma coisa onde o debate acontece. Claro que ainda é uma ferramenta que tem um recorte de classe. Ainda não é pra todo mundo, né? Principalmente streaming, né? Mas, gradativamente, vem se popularizando. E o que aconteceu? É, basicamente, 80% dos lares brasileiros hoje já contam com alguma conexão de internet, né? Só o YouTube, por exemplo, o veículo que eles estão aí no Brasil, segundo dados mais recentes, possui 140 milhões de usuários. Não dá pra falar que... Será que o Renan tá meio comunista? Mas, assim, só complementando o Luiz ali, também a gente não pode se iludir com esses dados, tá? Porque o fato de ter conexão com o YouTube não significa que essa pessoa tem acesso ilimitado ao YouTube, tá? Então, plano de dados. Então, geralmente, o que é mais ilimitado é o WhatsApp, Facebook, tá? Mas, sim, vem se popularizando. E, como eu falei ali no corte, pra mim, se forma como um espaço do nosso tempo de debate político, tá? E acho que sim, e cada vez mais. Meio, galera? Não dá pra falar que é uma coisa avessa. Tô quase fazendo ali... 140 milhões de usuários. Escrevendo ele no curso do Olavo, do CFC. O PT tava muito preso nesse tipo de mídia que ele tinha e acabava hegemonizando o discurso da esquerda. Sim. A direita é que começou a fomentar esse trabalho na internet, com canais, com... Bloggers. Esse cara aí é conservador, sim, aquele símbolo do comunismo ali, faz alusão ao comunismo, bonezinho de sindicato, é uma coisa bem conservadora. ...com bloggers, e isso explodiu, tanto é que o Bolsonaro é filho desse processo. Com certeza, não tenho dúvida. Assim, deixa eu falar um negócio, só uma pausa, tá? A esquerda, quando faz análise, análise, e não pela propaganda, tem muita coisa interessante, tá? Até porque uma das grandes tradições da esquerda, inclusive da esquerda revolucionária, é fazer análise de conjuntura, boas o suficiente para tomarem posições políticas. Mas assim, quer dizer que a gente faz boas análises, mas o que a gente propõe é ruim. Não parece contraditório, galera? Sabe como é que eu interpreto isso que o Renan tá dizendo? Eu interpreto assim, não, os caras são bons, não, eles entendem a realidade, né? Porque se tu tá dizendo que as análises são boas, significa que a nossa leitura da realidade é boa. Se a nossa leitura da realidade é boa, por que as nossas proposições não são boas? Aí, onde é que tá o pulo do gato? Essa galera sabe, gente. Essa galera sabe. Não são ingênuos. Por isso que eu disse, hoje é sério. Tem que ser sério. Eu vou falar do Renan, eu vou falar do Arthur, tem que ser sério, por quê? Porque essa galera tem projeto. Então, assim, as coisas são feitas de caso pensado. Então, não é uma galera perdida, que tá viajando no rolê, etc. Não. Eles tomam as atitudes que tomam de caso pensado e de forma consciente. Então, por exemplo, quando o Kim Kataguiri vai lá votar a favor de cerceamento de direitos trabalhistas, ele sabe que tá ferrando com a classe trabalhadora. Isso é consciente. Quando ele diz que ele tá fazendo isso para o bem da classe trabalhadora, porque aí, se tiver mais competitividade, menos oneração, o empregador vai poder pagar um salário maior, ele sabe que isso não acontece. É isso que eu tô querendo dizer. Isso se chama demagogia. Tá entendendo? Demagogia. E o que o Renanzinho tá fazendo aqui pra nós agora, dizendo que a esquerda, tradicionalmente, historicamente, faz análises muito boas, é veladamente assumir isso. Porque, por exemplo, a maior parte deles não sabe que Marx é um intérprete do capitalismo, é um teórico do capitalismo. O Capital é uma obra sobre o capitalismo. O objeto de estudo do Karl Marx era a sociedade mercantil capitalista do século XIX. Ele se dedicou a interpretar esta sociedade em sua totalidade. Ele não fez um desenvolvimento de uma teoria comunista. Isso foi produto do que ele encontrou na sua pesquisa sobre o capitalismo. Então, veja, a nossa história, ela é ligada a uma perspectiva de mundo, a uma forma de olhar o mundo, que o Renan tá simplesmente aqui dizendo que é muito boa, que historicamente é muito boa. Mas essa forma muito boa de olhar o mundo, ela é indissociável das conclusões que nós tiramos desta forma de olhar o mundo, que é aquelas que eles dizem que tá errada. Por isso que eu digo, é consciente o mal que eles fazem. É uma questão de classes. Eles têm uma posição dentro da luta de classes e estão defendendo a classe deles. E é aí que eles se incomodam com discursos como o nosso, porque o nosso discurso é justamente o de dizer isso pras pessoas. Aí eles têm que fazer espantar, dizer Ah, por quê? Agora esse cara aí vai fazer a revolução, vai se embriar na floresta amazônica, vai lá tomar o Palácio do Planalto, vai segurar um fuzil. Sabe, tem que criar esse espantalho pra tentar desqualificar o que realmente incomoda eles. Que é o fato da gente dizer essas coisas que a gente diz. que a gente tá neste momento de difundir as ideias. Então não adianta eles fazerem todo esse grau, que é assim que na minha época nós chamávamos aqui no Rio Grande do Sul, fazer grau de achar que, façam, nós estamos aqui rindo de vocês. Não, vocês estão sim se incomodando. Porque se não tivessem se incomodando, não estavam reagindo, seria irrelevante, mas é relevante. Vai ser cada vez mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.